A CIDADE NO BRASIL O que você jogava com a gente mesmo? Jogava, jogava, jogava com uns carasfimis. Mas o que você joga? É, eu achei que faltava. Aí, o que você joga? Aí, o que você joga? O que você joga? Você joga, você joga, você joga, você joga. Você joga, joga, joga mais dano, joga. Vai ser velho. Ele nem fala de vinho, não, não. Ele falou que ele não quer saber mais dano. Ele agora só quer saber do cavaleiro. O que? Cavaleiro. Só cavaleiro. Crevinho? Crevinho? Eu não sei o que sabe. Ih, não, acabou o silêncio. Ah, fica mais bem correndo, ó. Que barreira. Ó, avisar um negócio de vocês. Acabou o silêncio. Acabou. Acabou o silêncio. O Duca chegou. Acabou o silêncio. Ei, Valdomir. Tá bom, é mais dois pontos pra nós. É mais dois pontos pra gente. Ô, Valdomir. Ô, Valdomir. Trocar pra frente não era melhor não, Valdomir? Não começou nada aqui não, Ren? Não, aqui. Tinha. Você não trocou pra trás? É. 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 Tô gostando de ver aí que tá florido. Só que vocês foram atrasados. Era pra ter começado isso aqui de madrugada. Ô, Valdomir. Ô, Valdomir. Ô, Valdomir. Beleza? É. Por que não começaram? Assim eu chegava a fazer uma fila assim óh, com todo mundo. Vão atrás de rosa. Ó, o que é que eu avisei? Acabou o silêncio. Acabou o silêncio, acabou a tranquilidade, acabou o silêncio. Acabou o silêncio, acabou o silêncio. Eu acho que você vai ficar ruim, Oliver. Eu acho que você vai ficar ruim. Não, ele está com a cabeça inchada por causa do Palmeiras. O Palmeiras foi eliminado da Libertadores ontem. O que é que eu vim fazer? Atleta do Palmeiras S. Caralho, eu estou com o Palmeiras do Palmeiras. O Mal Palmeiras teve um jogador expulso no primeiro tempo, empatou de 2 a 2. Tinha perdido o primeiro jogo de 1 a 0. Ô, Gomes, nós vamos começar agora, cara. O torneio está com uma hora de atraso por causa do trânsito. Vem correndo aqui, cara. Daqui a pouco eu vou aí, mas daqui é muito, né? Porque até agora eu não vejo. Vamos começar o torneio. Vamos começar o torneio daqui a 5 minutinhos. Pessoal, o Ledson, ele patrocinou um cuscuz aí pra gente. É 5 reais o pedaço. Vamos pagar o cuscuz antes, velho. É quanto você está cobrando? Não, não é, não é. Olha, obrigado aí para os cuscuz aí pra gente, velho. Não, sim, obrigado.